A segunda votação do projeto de lei que autoriza o crédito especial no orçamento geral no município, no valor de R$ 2.685.000, será adiado para um estudo mais detalhado da proposta. A convite do Depatrão, os setores organizados de Pato Branco participaram de uma reunião na Câmara de Vereadores para opinar sobre o projeto. Para o empresário Luan Marcante, diretor da Associação Empresarial de Pato Branco, que participou do encontro, a proposta de lombadas eletrônicas é positiva, mas a entidade é contra a instalação de pardais que fomentam a indústria da multa e não educam para um trânsito mais seguro. As lombadas eletrônicas são benéficas à sociedade e vale a pena a gente fazer a ponderação de que Pato Branco é uma cidade polo regional, então cidades vizinhas elas vêm consumir, vêm fazer suas compras em Pato Branco e o que nós não queremos é que Pato Branco seja conhecida como aquela cidade de que ela gera multas, então nós queremos sim que a população das cidades vizinhas consuma em Pato Branco, adquira produtos aqui e retorne em segurança. O vereador Marcos Marini disse que após os vereadores ouvirem a comunidade, decidiram votar a proposta em dois blocos e avaliar melhor a instalação das 52 lombadas eletrônicas e fiscalizadores eletrônicos de velocidade inicialmente propostos. Essa questão de 52 vias que vem no projeto de lei, ela especifica, não são 52 pontos, são 52 vias, então tem vias que nós temos três faixas, né, obviamente, na mesma via, e aí com isso reduziria-se isso para em torno de 20 a 25 pontos de instalação de lombadas eletrônicas no nosso município. Claro, tudo isso tem que ser feito, como eu disse, a partir de um novo estudo, de um novo projeto de lei, onde a gente possa ter um maior diálogo com a sociedade, com as entidades representativas do nosso município, para que a gente possa, de fato, atualizarmos, somos favoráveis à questão da implantação da lombada, acreditamos que, sim, Pato Branco é uma cidade tecnológica, precisamos avançar muito nos recursos tecnológicos, em prol, inclusive, do cidadão, do trânsito, do pedestre, mas, obviamente, tudo dentro de um estudo técnico atualizado. Para o Depatran, as lombadas eletrônicas são uma necessidade e resolveriam uma série de problemas, entre eles, questões até de segurança pública. Um controlador eletrônico de velocidade, a pessoa vai diminuir a velocidade naquele ponto. Diminuindo naquele ponto, você vai ter uma passagem de pedestre com melhor qualidade, você vai ter, nesse controlador de velocidade eletrônico, com câmera, que vai bater a foto, exatamente no momento que você passou com maior velocidade, e poderemos ter uma tecnologia que, com essa câmera, filmando a placa do veículo, cruze com a informação da polícia, com a informação de roubo, para ficar mais fácil de entender como que a gente pode pegar uma questão de roubo, ou mesmo uma situação de sequestro, ou mesmo uma maria da penha, alguma coisa, desde que você tenha uma placa de veículo. As lideranças presentes na sede do Legislativo foram praticamente unânimes em relação à necessidade do projeto. Horadir Caldato, presidente do Sindicato Rural, disse que Pato Branco é conhecida como cidade tecnológica e precisa aplicar tecnologia que dispõe no setor de trânsito também. Pato Branco hoje ostenta uma posição de cidade inteligente, da capital do estado do Paraná, tecnológica, e nós precisamos partir para isso também. Não que seja uma indústria de multas, mas que dá uma disciplinada no trânsito. No dia a dia, observando, a gente vê verdadeiras barbaridades. A reunião ouviu ainda a representante do SAMU, que atuou em 150 acidentes de trânsito no primeiro semestre deste ano em Pato Branco, a maioria envolvendo motos. É o registro de 150 atendimentos a acidentes de trânsito em Pato Branco, então a grande maioria na área urbana, e desses atendimentos, a grande maioria com moto, envolvendo moto. Então, realmente, o que a gente puder fazer para contribuir para a redução do número de acidentes de trânsito, o SAMU 92 faz parte, então, dessa campanha de prevenção. Por exemplo, você reduzir algumas lombadas, alguns trechos, enfim, pode até facilitar para o próprio SAMU o nosso deslocamento? Sim, com certeza. Facilita o deslocamento dos veículos de emergência, tendo em vista que não é necessário a frenagem. E, claro, respeitando toda a desloção de trânsito, todo o cuidado ao trafegar, mas isso vai contribuir para a melhoria do tempo de resposta nos atendimentos.